E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e eu quero compartilhar com você hoje, quero voltar, na verdade hoje é segunda-feira, eu quero voltar para o último sábado, 23 de setembro de 2023, dia que Manuela fez três anos e estávamos ali para receber uma família muito querida, seja muito bem-vindo, Stephanie e toda a sua família. Estávamos ali para receber o pessoal que estava chegando ao Brasil diretamente no ar e pronto, ficamos ali à noite em espera e eu fiz ali um tour aqui, inclusive para eternizar a casa de Stephanie para toda a família dela também poder acompanhar, esse lugar que é maravilhoso, com um pôr do sol incrível ali no mar, ali perto de Trimatozinhos e Maia, uma zona mesmo muito privilegiada, são uma média de festa para ser mais exato, uma área muito completa, esse apartamento foi muito especial porque ele ficou alguns meses, a Stephanie para tirar o visto de sete precisava de um contrato já de arrendamento, providenciamos tudo isso, o apartamento não tinha nada, resolvemos ali água, luz, TV, internet, inclusive a TV chegou lá hoje, no dia do vídeo no sábado não estava ainda, mas já chegou hoje na casa dela de graça, inclusive, se você quiser já fica a dica também, colocamos a tela, ela estava com medo ali por causa dos filhos, então chegou já com a tela montada, primeira limpeza completamente, o apartamento estava impecável quando foi entregue, para além disso teve compra de móveis do personal shopping, montagem, recebemos os móveis, montamos, tudo inclusive com garantia da loja e da montagem e também até a parte de instalação elétrica, a casa não tinha nada pronto, a gente fez tudo do zero ali, comprou, instalou, foi lá uma pessoa também com garantia, então realmente foi um serviço muito, muito completo, muito obrigado Stephanie e toda a sua família, que também são povo lindia, comprei a gente aqui tudo, foi muito legal, muito gratificante poder participar de tudo, foram mais de 10 pessoas durante todo esse processo, desde inspeção de gás, enfim, foi um serviço mesmo muito completo, levou alguns meses, mas pronto, e finalizou nesse último dia, 23, que calhou de ser exatamente no dia de aniversário de Manuela, mas pronto, faz parte, a gente estava lá para receber, as meninas juntavam nesse dia da equipa do PDI, então fui eu pessoalmente, essa família muito querida, eu te junto hoje, para você que faz parte da família Portugal Diário acompanhar e deixar esse momento eternizado aqui no YouTube, beleza? Prepara a pipoca, vem com a gente, e se você quiser de repente chegar aqui em Portugal, diretamente no celular, vem com algum visto de residência, nacionalidade europeia, você que é português e imigrante, quer chegar em Portugal com toda essa comunidade, você pode sempre fazer tudo sozinho, mas você não precisa, porque eu e minha equipe estamos aqui para ajudar em tudo e auxiliar em tudo que for possível, para tornar a sua chegada ainda mais confortável, com toda a segurança e comodidade do jeito que você precisa para você e para a sua família. Primeiro comentário fixado aqui embaixo, está aparecendo aí, é só escanear com o seu celular na tela, ou se preferir digitar mais 351, que é o dígito de Portugal, 935-504-230, e nós tratamos de tudo para você, beleza? Agora sim, antes de tudo que já começa aqui o povo lindo, já começa com o super like, e para você que é o povo lindo, vem para cá que tem vídeo todo dia, 18h2 no Brasil, 22h2 aqui em Portugal. Agora vem cá, vem aqui e vamos para esse tour com a gente. E da família, e da alegria, e da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do papai, e do povo lindo. Então aqui na chegada já tem essa entrada já aqui com esse rosito, aqui para a gente chegar na parte da cozinha, estava um bocado sujo quando a gente fechou tudo, então veio a equipe de limpeza e entregou assim, ó, tudo perfeitinho. Aqui já tem o frigorífico, um combinado aqui embutido, já tem o micro-ondas, máquina de lavar loiça, então tudo perfeitinho, tudo bonitinho, muito elegante. Achei muito massa essa parte aqui, ó, já com os reciclados separados. Aqui tem uma lavanderia, mas até chegar nela tem o forno, tem aqui placa exaustou, para cá já tem aqui o aquecimento, já colocou também tela aqui, ó, com a vista maravilhosa, tem um espaço muito gostoso, essa porta aqui faz uma espécie de sauna para secar, inclusive já está também aqui a parte de secador, e aqui tem tanquinho, alô, para você que gosta do tanquinho aqui também nesse apartamento, já tem tanquinho, olha que gostoso. Voltando aqui para a parte principal, a gente chega na sala, tem esse vidro jateado aqui, deixa eu passar a luz, já está aqui o contrato de aluguel, já está aqui o contrato de água, o contrato de luz e o contrato de internet, que já está instalado, inclusive com TV, por Wi-Fi, já está certo a TV aqui, vai chegar essa semana de graça, inclusive de graça, tá? Kit boazinho, já está aqui o vinhuzito, controle aqui, três chaves, cartões, está aqui o Stephanie, vai chegar hoje, inclusive com 20 gigas aí, já está aqui o cartãozito dela, tudo certinho, tem aqui a parte do escritório, sofá, câmbio, inclusive o mesmo para a minha casa, igualzinho, rigorosamente mesmo, ela escolheu tudo, a gente recebeu os móveis, fizemos compra, recebemos, montamos, entregamos tudo que foi perfeito para ela, olha que elegante essa sala, a tela também, ela estava muito preocupada, a gente fez a parte da instalação ali, e essa é a parte aqui, comum, que pode ser separada por porta. Chegando aqui na parte privativa, um, dois, três quartos, duas casas de banho, que é suíte, e aqui já tem uma dispensa, aqui já são as coisas que ela comprou, mais algumas coisas, lixeira, coisas que ela comprou, tem aqui um sapateiro, para cá a gente tem a casa de banho com box, box, muito legal, muito legal aqui, com o espelho, com a luz dentro, você sabe que eu adoro, eu sempre falo disso, do chão, do chinho, para tomar aquele banho gostoso, é um box bem grande, sanita, bidê, tem aqui um armário, tem um espaço para colocar um aquecedor aqui em cima, se quiser, tem um hall aqui na parte dos quartos, a gente chega na parte dos quartos, vou deixar a suíte por último, a gente já organizou tudo, instalou tudo, montou tudo também, aqui não tinha nada disso, foi arrendado sem nada, já está com tela também ali, cama, colchão no lugar para dormirem hoje, já está aqui, travesseiros, cabeceiras, tem até o lixinho ali já, cadeira montada, isso aqui é um plus que eu achei, ó, vai ser minha luz, tem um closet aqui para a Stephanie, hein? Isso aqui é chegar em grande estilo em Portugal, olha que elegante, adorei essa parte desse espelho completo, aquele corpo todo, ficou muito bonito, e vamos chegar aqui para a parte do segundo quarto, mais um, esse aqui tem uma cômoda aqui para dar suporte também, a parte do roupeiro que já é embutido, ainda vem espaço aqui para cima, tem uma cama aqui que puxa, a gente forma mais um, já está com o colchão montado, travesseiro, também com tela de proteção aqui para as crianças, esse é mais um quarto, e o último quarto, a gente chega aqui para ele, tem uma cômoda um bocado maior, esse aqui é o roupeiro, ele é um bocado menorzito, porque, está aqui ele, tem esse plus, né? Aqui é um bocadinho menor, mas tem esse, isso aí é grande, mais valido aqui, tem aqui poliban, tem ali do chão, tem aqui sanita, espilho, valeu, um roupeiro, uma casa de banho bela, é grande aqui, achei legal a cor, ficou bem bonito, e tudo pronto para chegar aqui e tirar o primeiro cochilo na casa nova, muito bem-vindo, Stephanie, sejam bem-vindos a Portugal, que bonito! Inclusive, até isso aqui, a gente fez a instalação porque não tinha que acender ali, inclusive, para deixar a luz mais iluminada, estava só uma pontinha, até isso a gente resolveu para ela, para chegar com tudo perfeito. E voltando então para terminar o capítulo de hoje, muito gostoso, aquele pôr do sol ali, olha, estava sensacional, tem o mesmo sofá aqui de casa, inclusive, foi muito legal, até mostrei já o pessoal como é que monta aquilo ali, super prático, rapidinho. Pronto! Mais um capítulo finalizado com sucesso, mais uma entrega realizada com sucesso. Passando para relembrar você que, de repente, quer chegar com toda a comunidade, segurança e conforto aqui em Portugal, com uma casa do jeito que você sonha com tudo o que você precisa, água, luz, TV, internet, montagem de imobília, tela se estiver precisando, primeira limpeza, carro na garagem, o que você precisar, a PDI, a Portugal Diário Imóvel está aqui para te ajudar com tudo que a gente puder. Está bem? Chama ali embaixo, primeiro comentário fixado, está na descrição do vídeo, está aparecendo na tela, mas eu vou falar para você, mais 351-935-504-230, chama lá que eu ou alguém da minha equipe vai te atender e te responder todas as suas dúvidas sobre a questão do imobiliário aqui em Portugal. Beleza, meu povo? Mais um capítulo compartilhado com sucesso, mais uma família recebida com muito sucesso e vamos finalizar agora o capítulo de hoje. Nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve se não é inscrito e vem para cá que tem vídeo todo dia, 18h2 no Brasil, 22h2 aqui em Portugal. Então esse foi o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos com o outro dia, até amanhã, meu povo. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário...